Música Esse é o meu Nordeste Vamos acabar com o cocô no Brasil Corruptos e comunistas Quando início a esta cerimônia Ouviremos o Hino Nacional Brasileiro Música A pátria acima de todos E Deus acima de todos De uma vez só Acabou Com os comunistas Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Como nós! Pode ter inveja! Já recebemos muitos presidentes Mas pela primeira vez Da história no dia do aniversário da cidade Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Partaíba Vereador José Geraldo Alencar Filho E o vereador Carlson Pessoa A concederem ao presidente da República O título de cidadania partaibana Com base da lei municipal 3.410 de 2019 Pelos relevantes serviços prestados à comunidade Essa Câmara Municipal de Partaíba Essa Câmara Municipal Que é muito boa É o melhor poder legislativo do Brasil Ela pediu Ela pediu Que eu entregasse O título de cidadão A Jair Messias Bolsonaro Agora nós estamos Muito mais forte Combinamos agora Para a entrega da medalha Do mérito legislativo municipal Vereador Alcino Candeira Em cumprimento ao decreto legislativo 410 de 2019 Pelos relevantes serviços prestados ao município de Parnaíba E à população Unanimidade Essa Câmara Que a luz Agradece a moral e a dignidade que restam no peão Estive aqui No início de 1917 E fui muito bem recebido Pelo prefeito Mão Santa E por grande parte de vocês Andamos no Brasil todo E aqui Foi um dos locais Onde eu fui Recebido O maior calor humano E falar em calor humano Agora eu sei porque A bateria Duracell do Mão Santa Não acaba nunca Mas porque o homem Olha aqui Tem a idade da mulher que ama E ao lado do grande homem E ao lado do grande homem sempre tem uma grande mulher Parabéns Parabéns a esse casal maravilhoso Naquele tempo quando andei por aqui praticamente sozinho Estava a Ruben Estava a Rubenita do meu lado Quase ninguém acreditava na gente O Mão Santa O Mão Santa Acreditou De fé e de esperança Quando a gente vê Agora pelo Brasil Obrigado pelo Jô de Bravo Alguns governadores Querendo separar o Nordeste do Brasil Esses cabras estão no caminho errado O caminho do Brasil é um só Um só povo Uma só raça Uma só bandeira verde e amarela O Mão Santa me disse agora há pouco Que nós vamos acabar com o cocô no Brasil O cocô é essa raça De corrupto e comunista Nas próximas eleições nós vamos varrer Essa turma vermelha do Brasil Já que na Venezuela tá bom Vamos a nossa campada pra lá Quem quiser um pouquinho mais por noite Vai até Cuba Lá deve ser muito bom também Estou aqui por um milagre de Deus Que me deu a vida Num segundo momento Quando estava em Juiz de Fora Obrigado meu Deus pela minha vida Como disse o Mão Santa agora há pouco aqui Nós não vamos concorrer com o Petrolina Nós vamos ser parceiros Até porque ao meu lado Também tem uma grande mulher Uma grande ministra da agricultura Cadê a Tereza Cristina? Cadê a câmera da PET? Da nossa ministra Tereza Cristina Chega aqui Essa mulher aqui Uma das coisas mais importantes Lá fora Não terá mais barreira Pra importar as frutas produzidas no Brasil A tarifa será zero Então a fruticultura Aqui de Parnaíba Do Piauí Será pungente Vamos a exemplo de Petrolina Exportar mais ainda para a Europa E aqui em Parnaíba Aqui no meu Piauí Tenho certeza Fizeram uma sacanagem comigo Por ocasião das eleições Quando eu falei que o Piauí Ficava na Ásia Piauí vai ser o tigre asiático Piauí Tem tudo para aquecer Tem terra Tem água E tem um povo maravilhoso E mais do que isso Tem um povo que acredita em Deus E no dia inteiro É a ponta da praia Nós vamos mudar esse Brasil Esse povo tem vontade De ter raça e de pé E agora Vocês tem um governo cristão O Piauí Em especial a Parnaíba Tem também Um grande prefeito O homem Que acredita no seu município Que estive com ele Duas vezes Depois que passei por aqui E todas as vezes que nos encontramos Ele falou na Parnaíba E falou no Piauí É o homem que luta Pela gente da sua terra Luta com coração Com força E com fé Por isso estou aqui Estou aqui porque acredito em vocês Vocês estão aqui Porque acreditam Em Deus E no Brasil E acredito também Nesse prefeito maravilhoso Que tem ao meu lado Nós juntos Vamos colocar o Brasil Vamos colocar o Brasil No lugar de destaque Que ele merece Mas meus irmãos Estamos aqui Anunciando que Obras de irrigação Serão concluídas Para o bem Para o bem Vocês são o nosso oxigênio O nosso combustível Para buscar fazer a coisa Melhor Para esse tipo de gente Que está do meu lado aqui Para essa gente aqui Para essas crianças Que nós vamos construir o futuro no Brasil Aqui eu tenho uma menina Do meu lado E aqui eu tenho um menino Mais do que discurso Queremos é Obra Ação no final da linha E não vai soltar gás Para esse velho Novo prefeito Que está do meu lado aqui Para ajudar Para a Iba E o que aí Meus irmãos nordestinos Meus irmãos cabra da peste É uma honra E uma satisfação Estar aqui Eu muito obrigado A todos vocês E Brasil acima de tudo Deus acima de tudo O presidente Jair Bolsonaro Eu me perdi Um documento deste Com excelência E chegou a mal Seu pé Mas Você e nós Nos orgulhamos Dos seus filhos O Brasil E agora Os Estados Unidos Eu também Me orgulho Dos meus filhos Eu tenho um homem Empresário Tem essa aqui Que eu disse Que fazia confusão E ela preparou Esse dossiê De pedido Está ali A A Loneografia E eu quero Entregar A O O O É A O O O O Obrigado.